Primeiro, parabéns pela vitória. Muito obrigado. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o resultado de hoje. E também, Vitor, uma curiosidade. Porque a nossa equipe viu que após a partida você ficou durante muito tempo sozinho ali no banco de reservas, pensativo. O que estava passando também pela sua cabeça? Mas quando? No fim? No início? No final agora do jogo, acabou, todo mundo foi para o vestiário e você continuou um tempão ali, sozinho, pensando, refletindo. O resultado para mim não é o mais importante, porque o nível das equipas é um nível diferente. Agora, eu gostei, fundamentalmente gostei, do espírito da equipa, dos que jogaram e dos que ficaram de fora. Dos que entraram e daqueles que também não entraram, que não chegaram a entrar, mas o espírito é um espírito de grupo. Deu também para dar minutagem, para equilibrar a minutagem entre a procura de mais soluções, não é? Porque nós temos que ter mais soluções e isso foi bom, isso foi bom. Algumas coisas bem feitas, algumas coisas bem feitas, outras que temos que melhorar e pronto. Mas satisfeito com o jogo, satisfeito com os golos, porque esta equipa tem que fazer golos e também por não termos sofrido golo nenhum, não é? E pronto. E sobre a reflexão, mas eu sou um bocadinho introspectivo, não é? Eu gosto de sair um bocadinho da caixa e ficar e perceber o que é que tenho, qual é o caminho para nós melhorarmos. Fundamentalmente é isso que eu fico a pensar, aquilo que eu penso antes e aquilo que eu penso depois. Tem a ver com o jogo, tem a ver com a melhoria da equipe. Mister, boa noite. Bruno Vilafranca do Coluna do Fla, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Everton Cebolinha. Ano passado, ele foi um jogador que quando chegou ao Flamengo, se esperava muito dele por tudo que ele fez, principalmente jogando com a camisa do Grêmio. Ele chegou ano passado, deu uma certa oscilada, mas também chegou num time que já estava praticamente pronto. Não teve tanto espaço assim, apesar de ter participado bastante em algumas ocasiões. Ele hoje me parece que está com muito mais confiança, está fazendo aquilo que se espera dele, principalmente um contra um. Eu quero saber como é que andam essas conversas nos bastidores do senhor com o Cebolinha. O senhor tem incentivado isso que ele sempre fez muito bem, de fato, esse um contra um. Obrigado, Mister. Eu tento incentivar os jogadores todos, não é? E o Cebolinha não foge à regra, não é? É assim. Não é fácil para um treinador chegar ao meio da época, não é fácil para um jogador chegar ao meio da época e começar logo a render. Naturalmente há um tempo de adaptação e eu hoje gostei do jogo dele. O que eu quero dele é que ele consiga jogar por fora e consiga jogar por dentro. Portanto, é isso que temos, que alterne dentro e fora, dentro e fora. Portanto, dos meus extremos, eu quero que eles tenham a capacidade de romper por dentro, como se os passos abrirem por dentro. Como tenham a capacidade de romper por fora, se os passos abrirem por fora. Portanto, essa característica do um contra um forte dele, é preciso estimular a confiança dele para ele sentir que está mano a mano para ir para cima e para ter confiança para ir para cima. Portanto, é esse o vosso trabalho.